E olha só, tem uma notícia muito boa pra você que é papai e mamãe de pet. Isso mesmo, a partir de hoje, o TVC agora terá um momento dedicado para o seu pet. Todas as sextas-feiras, nós vamos apresentar aqui um novo quadro que se chama Sexta é o Bicho, junto com a Dog in Box. E será um momento aí, gente, de vocês conhecerem os melhores produtos para o seu pet, tirar todas as dúvidas sobre esses procedimentos, tratamentos e, enfim, agora você vai acompanhar a nossa primeira reportagem. Roda o VT. Olá pra você que nos acompanha, eu sou a Bárbara Bejarano e agora, todas as sextas, nós teremos um encontro animal. Olha a estrela da coluna Sexta é o Bicho, aqui no Grupo LCN. E pra começar com chave de ouro, eu tô aqui nesses parceiraços, que é a Dog in Box, o maior pet center de Mato Grosso do Sul. Então vem comigo conhecer um pouquinho dessa empresa que tem tudo para o seu melhor amigo. E quando eu falo que aqui é o maior pet center do estado, eu não estou brincando não, viu? São duas lojas em Dourados e três em Campo Grande. E a marca Dog in Box não para de crescer. Com a expansão de uma nova unidade na região leste do estado, em Três Lagoas, a capital da celulose. E além da variedade de serviços, produtos e muita promoção, a Dog in Box tem mais um diferencial. As lojas abrem aos domingos e feriados, inclusive com frete grátis aqui pra Campo Grande e em Dourados também. E eu vou confessar a vocês que eu também sou mãe de pet e eu adoro a Dog in Box. Venha você também conhecer o maior pet center do Mato Grosso do Sul. Mas se você for do interior do estado, a Dog in Box tem frete grátis para compras acima de R$ 99. E se você for de Três Lagoas, eu tenho uma notícia melhor ainda. É que para a maior cidade da região leste, o frete é grátis sem valor mínimo de compra. Lembrando que a Dog in Box tem loja em Campo Grande, Dourados e em breve em Três Lagoas. Tchau.